Uma das mais importantes descobertas humanas é que tudo que nos cerca é feito de átomos. Minúsculas partículas, invisíveis aos nossos olhos, mas sempre presentes. 92 elementos encontrados na natureza e mais de uma dezena criados por nós. Os átomos, combinados de diferentes maneiras, levam a uma gigantesca diversidade. Um simples grão de areia, uma orquídea multicolorida, um pássaro voando no céu ou um golfinho pulando no mar. São feitos dos mesmos tijolos fundamentais, abundantes em todos os cantos do universo. Em nosso caso particular, esse arranjo de átomos e moléculas levou a seres tão complexos que são capazes de pensar e refletir sobre a sua própria existência e de todo o cosmos. A vida, algo difícil de definir, mas fácil de perceber, surgiu em nosso mundo há quase 4 bilhões de anos. Formas extremamente simples, em um determinado momento, quase que por um milagre, aprenderam a fazer cópias de si mesmas, passando suas características para os seus descendentes. O ambiente onde surgiram, muitas vezes foi tão agressivo, que eliminava as formas de vida que apareciam. Mas a vida sempre esteve em constante evolução. Formas mais aptas conseguiam sobreviver e propagar suas características mais marcantes para os seus descendentes, perpetuando as espécies. Ao que tudo indica, a vida em nosso mundo surgiu em um ambiente muito particular, na água. Uma molécula tão simples, composta de apenas dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, e ao mesmo tempo tão preciosa, em nosso mundo, consegue existir nas diferentes formas importantes. No seu estado de vapor, vai para o céu, para depois se transformar em líquido e banhar a terra, rios e oceanos, ajudando a renovar a vida. Quando se transforma em gelo, fica menos densa do que o seu estado líquido, uma característica única, que é muitas vezes vital para manter a vida sobre lagos e oceanos congelados. Mas é no seu estado líquido que ela se torna mais importante. Normalmente, onde há água líquida, existe vida. Esta é uma parceria de sucesso, iniciada há bilhões de anos. Na química da vida, a água é o solvente especialmente adequado, uma substância única e, até agora, somente encontrada em grande abundância na terra. Nascemos da água, para depois caminharmos sobre a terra. Voamos pelo ar e pelo espaço, procurando ampliar os nossos limites. Saímos da terra, para procurar vida fora da terra. A música da vida, até onde sabemos, somente foi tocada em nosso planeta, com apenas algumas notas. O dia em que ouvirmos essa melodia em outros lugares, saberemos que não estamos sozinhos no universo e que a música da vida faz parte de uma sinfonia cósmica. A música da vida em nosso planeta, a música da vida. Amém. 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 Amém.